Sócrates viveu o erotismo das ruas de Atenas no exercício da sua medicina da alma. Seu comedimento e sua insistência em trazer as energias eróticas dos gregos, antes para o cuidado da alma, do que para a festa do corpo, não eram à toa. A rua é a casa do que é cru, rude, simples. Falou alto ao coração de Sócrates a necessidade de lidar com o que é cru por meio da disciplina, que enfim, ele havia aprendido tão bem com seu pai e com o exército. Assim, sendo livre, o homem não tem qualquer razão para abandonar a ideia de busca do prazer. O prazer é obtido com o exercício das sensações, de uma forma correta. E as sensações são tudo o que temos para a conquista da verdade. Elas são os critérios para o sabedoria. Música Essa pergunta que eu vou ler agora, que foi feita por Santo Agostinho. Se Deus é bom e criador de tudo, de onde vem o mal? Para saber, você vai ter que ler a filosofia com a medicina da alma, do filósofo Paulo Giraudele. Música 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 Música